Leandro Pedrosa está com a gente hoje e tem as últimas informações da área cultural. Boa noite, Leandro. Quais as novidades? Olá, Yasmin. Olá, você que nos acompanha. Começo falando que foi divulgada a programação dos festivais de quadrilhas juninas. As disputas vão acontecer no quadrilhódromo e na pirâmide do Parque do Povo. Na programação estão os festivais Estrelas do Agreste, Estrelas de Campina, além das etapas Campinense e Agreste de Quadrilhas. O quadrilhódromo será montado na Estação Velha. Nos últimos anos, os festivais aconteciam apenas na pirâmide do Parque do Povo. No dia 6 de junho tem o Festival Estrelas do Agreste, no dia 7 acontece o Festival Estrelas de Campina, nos dias 8 e 9 tem a etapa Campinense de Quadrilhas e nos dias 10 e 11 tem a etapa Agreste de Quadrilhas. Já já eu estou de volta com outra notícia, por enquanto é isso. Yasmin, é com você. Valeu Leandro e daqui a pouco ele está de volta.